Fala aí pessoal, tudo bom? Uma dica de finanças para vocês aqui, tá? Quando você for investir, tem uma coisa, você tem que pensar em investimentos de pequeno prazo, né? Médio prazo e longo prazo. Pequeno, médio e longo prazo. Ah, uma meta de curto prazo ali, um celular, uma viagem. Uma meta de médio prazo ali. Ah, vou fazer uma viagem pro exterior, vou comprar uma moto, não sei. Longo prazo, independência financeira, liberdade financeira, como você quiser entender. Independência eu acho que não existe porque você vai estar sempre dependendo do dinheiro ali, certo? Então, a sua liberdade financeira. E outra coisa pessoal, o que as pessoas não entendem? Que não é questão de você cortar seu cafezinho, Netflix, parar de ir numa pizzaria, parar de comer o que você gosta. O que vai mudar a sua vida. Isso é um engano muito grande. A não ser que você esteja pagando sem utilizar, tá? Mas se isso te traz satisfação, te traz prazer, de alguma forma, você assistindo Netflix no final de semana e tudo mais, é besteira você cancelar, tá? Outro que vai realmente mudar a sua vida financeira é você fazer mais dinheiro, aumentar os seus ativos pra colocar mais dinheiro no seu bolso. Tem uma frase de Warren Buffett que fala, enquanto você não aprender a ganhar dinheiro, enquanto você dorme, você vai trabalhar até morrer. Existem duas regras sobre dinheiro. A primeira, nunca perca dinheiro. A segunda, nunca esqueça da primeira. Então nós temos que aprender a fazer mais dinheiro, não é ganhar mais dinheiro. Ganhar envolve um terceiro, ganhar. Agora fazer depende de você. Você tem que traçar essas metas pessoal, pra você criar a disciplina. A disciplina faz você chegar aonde o esforço e o talento não faz. A disciplina você vai fazer o que tem que ser feito. Estando cansado, estando disposto ou não. Eu tenho que fazer isso. Isso é importante, eu tenho que fazer o que tem que ser feito. Disciplina. E outra coisa pessoal, parcelar as coisas. Eu tenho uma convicção que eu acho assim, quando os rendimentos pagarem o meu luxo, eu compro. Ah, mas eu vou fazer parcelas. Parcelas conscientes. Tem pessoas que, por exemplo assim, elas ganham 3 mil reais do trabalho delas. Elas tem um aumento. Elas ganham 5 mil reais. Elas fazem de tudo pra gastar esses 5 mil. Então quando você tem disciplina ganhando 3 mil reais. Ah, eu tenho um custo de vida de 2 mil reais. Comida, aluguel, vou dar um exemplo. Tudo. Ou você mora com seus pais e tal. Ajuda em casa e te sobra mil reais. Investe. Investe 500, pelo menos outros 500. Você curte aí, você vive um pouco a sua vida. Certo? Aí você começa a ganhar 5 mil reais. Você mantém aquela vida de gasto de 2 mil. E você vai conseguir investir 1.500 reais, 2 mil reais a mais. Assim você consegue atingir a sua tão sonhada liberdade financeira. Um dos erros que muitas pessoas cometem. Se eu ganho 10 mil reais, eu gasto 10 mil reais. Se meu salário aumenta pra 15 mil, eu gasto 15 mil. Dessa forma não tem bolso que aguente. Então você tem que aprender a criar disciplina. O que eu falei? Você tem que saber poupar dinheiro, guardar dinheiro e principalmente investir dinheiro. Rentabilizar não te deixa rico. Mas você investir a sua grana, isso aí, vamos dizer, médio e longo prazo pode enriquecer você. A probabilidade é muito grande. Que daí você tendo uma reservinha de emergência, pode acontecer problemas de saúde, coisas inesperadas. E você utiliza dessa reserva pra você poder arcar com as despesas. Ah, mas como que eu posso começar a investir? Você tem dívidas? Primeiro você vai criar disciplina pra quitar essas dívidas. Depois você vai criar uma reserva de emergência. Ah, eu ganho 2 mil reais por mês. Eu vou juntar 2, 4, 6, 8, 10, 12 mil reais por mês, certo? Então eu tenho que juntar 6 meses do valor que eu ganho mensalmente. Caso eu seja mandado embora, eu tenho um respiro ali pra eu poder agilizar as coisas. Depois que você conseguiu quitar as suas dívidas, aprendeu a ter a disciplina de fazer uma reserva de emergência, você vai começar a investir. Investir aonde? Em conhecimento, primeiramente. Você nunca investe em algo que você não conhece. Se eu chegar pra você e falar, ó, madeira tá dando um bom retorno. Construção civil tá dando um bom retorno. Você vai investir sem conhecimento? Claro que não. Se você perder dinheiro, complicou. Então o investimento principal que você faz, um dos melhores, é investir em seu conhecimento. Autoconhecimento pra você saber o que você tá fazendo. Conhecimento sem prática não adianta nada. Você tem que estudar, aplicar, errar, acertar e assim você vai amadurecendo. Desenvolvendo as suas próprias estratégias pra você conseguir tomar as melhores decisões para o seu próprio investimento, porque cada pessoa tem um objetivo, cada pessoa tem um desejo, né, com aquilo que ela faz. Outra coisa, pessoal, é muito cuidado aonde você vai investir. Por quê? Muitas pirâmides financeiras, elas ofertam 15% ao mês. Nossa! Aí cresce o zóio, né, ganância. Investe. Acaba perdendo dinheiro. Ah, mas eu consegui sacar no comecinho. Beleza. Você vê que tá funcionando? A pirâmide financeira é assim, ó. Tem o cara que fez a pirâmide, ele tá lá, começa a indicar pessoas pra entrar. O dinheiro que vai entrando, ele vai pagando quem entrou primeiro. Então, sempre aqueles que entram por último, eles acabam se pegando, porque tem uma hora que não entra mais ninguém. E aí as pessoas que estão lá em cima, elas até conseguem pegar grana. Mas aí na hora que a pessoa, o que tá lá no topo, vê que não tá entrando mais ninguém, ele pega e some com o dinheiro de todo mundo. Plataformas criadas por eles mesmos, eles gerenciam. Então, você que entrou no comecinho, você até consegue tirar uma grana. Só que nem você percebe que tá dando certo, aí você começa a colocar muito mais, começa a colocar muitos aportes com valores altos. Aí você vai, por exemplo, querer sacar, comecei, fiz um investimento de mil, dois mil, consegui sacar. Aí coloquei dez mil, consegui sacar. Aí você coloca trinta, cinquenta, cem. Aí você vai tentar sacar quarenta, cinquenta. Ah, o sistema tá com problema. Ah, tá com, tá em manutenção. Então, eles começam a bloquear o valor pra você não sacar. Aí ele some, você perde sua grana. Gente, uma regra muito boa que dá pra vocês verem todos os dias, quando você quer aprender a investir, entra no Google e coloca taxa de juros, CDI, taxa de juros básica. Observe quanto que tá a Selic. A Selic tá 13,75. O CDI geralmente é um abaixo, né? É 13,65 o CDI e 13,75 a taxa Selic. Basicamente vai dar, convertendo tudo certinho, você vai ter um vírgula alguma coisa por mês. Um por cento por mês, você colocando num tesouro direto, em um CDB, né? Ah, rende cem por cento do CDI. Aí tem a matemática que você faz que você vai ver quanto vai render por mês. Mas basicamente é um vírgula alguma coisa. Um por cento ao mês. Um por cento ao mês, já tem que desconfiar. A poupança, ela tá 0,5 e alguma coisa. Dá 6% no ano, correto? É, 6% no ano. Então, gente, baseia-se no mercado atual. Nunca faça investimento sem antes pesquisar. Ah, fulano disse que é bom. Você tem que ver se é bom. Não é porque fulano fez, porque fulano mandou, porque fulano pediu, porque fulano disse que é legal. Faça suas pesquisas antes. Reclame aqui, pesquise sobre a empresa, sobre as experiências das outras pessoas. E realmente saiba aonde você tá investindo o seu dinheiro. E tenha disciplina. Evita ficar... Tem uma frase que um colega meu lhe fala. Quem não parcela não tem nada. Parcelas conscientes, né? Não adianta você querer dar um passo maior do que a sua perna. que depois você se endivida, aí complica. Tem pessoas que elas se endividam, aí elas falam que um dia vai caducar. Meu, você quer crescer lesando as instituições financeiras? Tem umas histórias que eu sei aqui, mas eu nem vou contar aqui, não faz parte do vídeo. Mas, meu, faça as coisas certas. Aprenda a ter disciplina. Todo ano quer trocar de celular. Tem 10 par de tênis, quer ter mais um. Fica comprando roupa de marca. Não tenho nada contra quem compra roupa de marca. Mas veja se realmente tem necessidade de você gastar com isso. A pessoa já tem 10 bolsas. Ela pega e compra mais uma. Pra que colecionar. Aí depois da sem dinheiro, o que acontece? Quando você compra o que você não precisa, logo mais você vai ter que vender aquilo que você precisa pra fazer dinheiro. É uma das formas de fazer dinheiro. Mas o trabalho é um pouco maior. Então, ao invés de você gastar à toa, veja se realmente você precisa comprar isso. Veja se realmente tem necessidade de você gastar com isso. Tem pessoas que são impulsivas. Tá nervoso, tá com ansiedade, tá o que gastar com comida, arrebenta de comer. Gasta com bobeira que depois nem vai usar. Compra, deixa jogado no cantinho. Então, aprenda. Comece a ter disciplina com o seu dinheiro. A regrinha básica, gasta menos do que você ganha. Tire uma porcentagem pra você investir um pouquinho, pra você viver também. Não é nada de bicho de sete cabeças. É você começar. O ano ele vai passar de qualquer jeito. Então, se você começar hoje, daqui a um ano você vai ter muito mais conhecimento do que você tem hoje. Agora, se você não fizer nada, se você não fizer nada, o ano ele vai passar do mesmo jeito. E você poderia ter absorvido o conhecimento, ter se desenvolvido melhor. E não, você ficou no mesmo lugar. Então, estuda, aplica, acerta, erra, melhora, evolua. Vai continuar estudando, vai aplicando, que você vai começar a mudar a sua mentalidade em relação ao dinheiro. Tem muitas pessoas que falam que rico é rico porque elez os outros. Não, não é assim. Então, aprenda a fazer do dinheiro um servo pra você. E não seja servo do dinheiro. Um abraço.